Olá designistas, vamos de novo fazer aquela mistura entre esporte e design aqui para falar de uma camisa de time, mas dessa vez eu vou sair do futebol que na verdade nem é o meu esporte favorito apesar de eu ter bastante relação com esse esporte e eu quero falar do que é o meu esporte favorito, ou que foi por muito tempo pelo menos que é o basquete, e hoje a gente vai ver o uniforme do Los Angeles Lakers e antes de entrar de fato no uniforme, eu quero falar um pouco da minha história aqui com o basquete porque tem alguns pontos até para entender a influência cultural quando eu falo de soft power aqui em 2021 lançou o filme com o LeBron James, que era um jogador do Lakers, que é o Space Jam mas não foi aí que essa história do basquete na cultura pop começou na verdade ela começou lá em 96 com o Space Jam original e o Michael Jordan e nessa época eu era uma criança ali de 5 anos e eu fiquei encantado ali com aquele esporte e fui atrás de praticar e eu pratiquei ali dos 5 aos 12, 13 anos é muito interessante ver como que um filme, um filme hollywoodiano exportou esse esporte que é um esporte estadunidense, então o jeito ali dos Estados Unidos exportar a cultura deles influenciar os outros países eu, uma pessoa aqui do Brasil, fui querer jogar basquete uma pessoa do interior ainda, foi bem difícil de encontrar mas tinha um jeito de jogar na minha cidade, tinha um time e eu entrei ali, eu era uma criança no começo, as outras pessoas eram mais velhas mas aí eu consegui, eu perdurei ali por bastante tempo e consegui ter essa paridade de idade ali e nessa época o time que mais se destacava na cultura pop era o Chicago Bulls e aqui é o time ali do Chicago, o time do Michael Jordan que até hoje é um dos maiores jogadores ali desse esporte mas com o tempo um outro time começou a aparecer bem mais e ele começou a se destacar ali no esporte, tanto que ele tem muitos recordes que é o Los Angeles Lakers e ele acabou vazando também pra cultura pop porque primeiro ele teve o Shaquille O'Neal que fez alguns filmes, então acabou associando ali a imagem desse atleta, ator e agora o Lebron James, que é um ícone pop mas vamos entrar aqui no uniforme e eu não sei se vocês já acompanham o basquete isso aqui pode gerar aí um pequeno estranhamento mas o uniforme de basquete é um short com uma regata não uma camiseta que a gente está acostumado, por exemplo, no futebol e o Lakers tem três cores principais aqui no uniforme dele que é o amarelo, a cor predominante, que é o dourado que a interpretação deles do dourado ali é esse amarelo o roxo nos detalhes e o branco também nos detalhes menores o desenho do uniforme em si, ele é bem simples ele é uma camiseta amarela com esses detalhes em roxo mas esses detalhes, essas formas eles vão trazer alguns significados e transmitir algumas mensagens começando aqui dos shorts a gente vê que ele tem toda a faixa ali do costo, da cintura ela é roxa e nas laterais descem duas faixas roxas também essas faixas nas laterais, elas são mais largas e elas tem um desenho fino contornando toda a borda da perna e esse tipo de desenho, ele vai fazer uma referência ali aos shorts de box que geralmente tem essas faixas largas ali nas laterais nesse desenho vertical isso dá ali um pouco mais de robustez para essa forma e essa referência ao box traz essa lembrança ali de que tem guerreiros ali no campo acaba trazendo essa coisa da força, da resiliência já a camisa, ela segue numa cor chapada ali e só tem os detalhes nas golas e nos punhos apesar de ser uma regata nos punhos das mangas das camisetas então você olhando a unidade do uniforme tem essa quebra ali do shorts que traz essa referência ali do box e depois você vai ter um reforço ali nas áreas que mais são utilizadas no basquete que são os braços então essas bordas roxas elas servem para evidenciar o braço do atleta e no meio do peito tem o nome do time o nome aqui que é o logo que é o Lakers ele está numa fonte serifada o que faz uma referência lá à tradição desse time que tem mais de 70 anos e essa história tradicional deles na verdade não começou em Los Angeles ela começou em outro estado em Minnesota eles deram os Minneapolis Lakers por conta de terem muitos lagos ali nessa região eles adaptaram esse nome de Lakers e foi ali que o time começou e eles permaneceram aí de 1947 até 1960 mas em 1960 começou a rolar uma crise ali o público começou a diminuir o público dos estádios e a coisa, o negócio do time começou a ficar meio inviável então eles acabaram mudando para Los Angeles onde o time foi rebatizado de Los Angeles Lakers mantendo essa tradição ali que a gente vê aqui na logo serifada e também o nome dos lagos a referência aos grandes lagos ali da região mas agora em outro lugar com mais viabilidade comercial para o time se estabelecer e crescer e ele veio crescendo de lá para cá ele é um dos times que mais ganharam a NBA que mais estiveram na final também ele é bem recordista ali e ele acabou lançando essas duas celebridades da cultura pop que eu diria da cultura pop mundial que é o Shaquille O'Neal e o LeBron James e esse foi o vídeo aqui então contando um pouco da história e analisando o uniforme do Los Angeles Lakers se vocês gostarem e quiserem acompanhar mais produtos aqui mais das histórias das coisas se inscreve aqui no canal e para acompanhar o meu trabalho como designer de produto autoral me segue no Instagram e no TikTok os dois links aqui estão na descrição do vídeo e a gente se vê por aqui em breve e aí e aí Obrigado.